Agradeço, então, o conselho da faculdade por aceitar o meu nome como presidente da banca examinadora para promoção à classe E, o professor titular da professora Dâmari Silveira. Agradeço, até chegar a esse momento, muito a contribuição da professora Pérola, que trabalhou muito, muito, para que esse momento pudesse acontecer. Então, Pérola, muito obrigada. A resolução 7, 179-2017, diz que para promoção para classe E ou titular, a candidata, a professora Dâmari Silveira, deverá logar aprovação em tese acadêmica ou memorial, que deverá considerar as atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica e produção profissional relevante. A professora Dâmari, como eu já disse anteriormente, optou pela forma do memorial, da apresentação do memorial. Ela terá, hoje, nesta sessão, a oportunidade de estar apresentando esse memorial com toda a sua trajetória. Ela terá até 60 minutos para apresentar esse memorial, e, em seguida, cada membro da banca examinadora terá 30 minutos para fazer a arguição da candidata. Então, professora Dâmari, estamos tudo certos, né, aqui? Então, eu gostaria de passar a palavra, né, para que você faça, então, a sua apresentação do memorial. Então, a palavra está com você, professora Dâmari. Obrigada, professora Helena, por ter cuidado de tudo, a você e a professora Pérola, e obrigado à banca, por ter aceito, né, esse convite para participar, passar uma tarde com a gente aqui, e obrigado às pessoas que estão assistindo. Eu escolhi iniciar essa defesa com essa frase, ela é famosa, do Neil Gaiman, né, porque todas as escolhas que eu fiz, todo o caminho que eu trilhei, as pessoas que eu encontrei nesse caminho, levaram a esse momento hoje. Então, é que é esse pleito, a progressão, a docente classe C na Universidade de Brasília. Bom, eu nasci em governador Valadares, meus pais se casaram muito novos, ele com 22 anos e ela com 16, e estão vivos e bem até hoje, estão felizes, saudáveis, graças a Deus, nesse meio de pandemia, e sou a primeira filha de seis irmãos. Hoje nós estamos todos espalhados pelo mundo, já tenho sobrinho, sobrinho neto, mas ainda nós somos unidos, mesmo de longe a gente ainda mantém contato. A minha ligação com o serviço, o ensino público vem de longe, nascida nos anos 60, eu estudei no grupo escolar, né, de primeira a quarta série, e depois eu, da quinta à oitava, e depois o segundo grau, que eu fiz como curso técnico, eu fui para uma escola particular. Do curso técnico, eu saí para a Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu fiz o meu curso de farmácia. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada, eu não precisei trabalhar durante a minha formação. Meus pais me mantiveram sem a preocupação de ter um emprego para custear meus estudos. E da Universidade Federal de Ouro Preto, eu fiz uma seleção para um curso de especialização na UFMG, fui aprovada e me mudei para Belo Horizonte. Desse curso, passaram um ou dois anos, eu continuei com o mestrado em Química e, posteriormente, o doutorado em Química. No mestrado, a minha dissertação foi sobre uma espécie do cerrado, a Liknopropinácer, e essa dissertação, esse trabalho, fez parte de um projeto mais robusto, um projeto grande, que avaliava espécies de asterácido cerrado com relação à atividade tripanossomicida. Eu fui orientada pelo professor Délio Soares, a co-orientadora foi a professora Laide Braga, que era a coordenadora desse projeto. Durante esse projeto, ele deu origem a alguns artigos, e eu continuei no doutorado, trabalhando com a mesma espécie, e acrescentei mais uma, que foi a macfadiena um descarte, e mantive, me mantive sob a orientação e a co-orientação dos mesmos professores. No doutorado, eu tive ainda um período sanduíche na Universidade de Munique, e desse trabalho, também originaram-se alguns artigos e ainda um capítulo de livro. Bom, eu considero a UFMG a minha segunda casa acadêmica, porque lá eu conheci pessoas super maravilhosas, algumas estão nessa banca, com quem eu mantenho contato, conheci o meu orientador, que mais que orientador, foi um mentor, é um amigo, e tem um dedinho, na maioria das decisões que eu tomei na minha vida acadêmica e profissional, então, ele tem uma grande influência no que eu sou hoje, e esse slide, ele mostra muito pouco de todas as pessoas que eu conheci, pelas quais eu tenho apreço e grande admiração. Mas é uma amostra dessa segunda casa, onde eu fiz a grande parte da minha formação, e onde eu comecei também a minha vida profissional. Depois que eu terminei a especialização em farmacoquímica, eu me mantive no laboratório, contratada pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, lá na UFMG. Eu fui contratada dentro de um projeto grande também da Fundeb, que era coordenado pela professora Laide e pelo professor Henri Dadun, e eu fiquei por mais ou menos um ano, um ano e meio nesse laboratório. Posteriormente, eu fui contratada como professora, chamava-se professora contratada, mas é o equivalente a professor substituto, da disciplina de farmacognosia 1, lá na faculdade de farmácia mesmo. E aí a minha vida profissional teve um hiato que foi durante o meu mestrado e o doutorado. E no final do doutorado, eu tive a oportunidade de pleitear uma vaga de professora na Universidade Vale do Rio Doce, em Governador Valadares. e consultei o meu orientador e ele me deu todo o apoio, me estimulou a submeter meu currículo a essa vaga e eu fui aprovada e contratada para inicialmente dar aula para o curso de Química Industrial e depois para o curso de Farmácia, que iniciou-se um pouco mais tarde naquele mesmo ano. Trabalhar na Universidade Vale do Rio Doce foi muito importante para mim por diversos motivos. O primeiro é que eu tive a oportunidade única de ser colega e compartilhar a sala de professor com professores que tinham sido meus professores quando eu fazia quinta, sexta, até o oitavo ano. Então, assim, eu voltei para casa, vamos dizer assim. E, além disso, eu não era só uma professora aulista. Eu comecei como professora aulista, eu fui incorporada ao corpo docente da faculdade e foi onde eu tive a oportunidade de coordenar o meu primeiro projeto de pesquisa. Esse projeto que foi elaborado para ser submetido a FAPEMIG, à época, posteriormente ele foi incorporado pela Universidade Vale do Rio Doce como um projeto institucional e mesmo vários anos após eu ter saído da Univale, esse projeto continuou sendo desenvolvido. Na Universidade de Brasília, eu pletiei uma vaga de professor visitante no final do ano 2000 e eu não conhecia a Brasília e vim a Brasília para fazer essa prova, vamos dizer assim, e fui muito bem acolhida por diversos professores que eu gostaria de citar aqui. O primeiro deles foi o professor Francisco, que era o presidente do colegiado do curso de farmácia à época, o professor Luiz Simeone, que também era professor visitante na mesma época aqui, a professora Inês Hesse, que era do IQ, que também foi uma pessoa maravilhosa no meu início aqui na Univale, na UNB, a professora Laila, que me acolheu a sua casa, e os saudosos professores Ralf e professor Reinaldo, e foram muito importantes também para mim nesse começo de vida aqui na UNB. Bom, na segunda fase, já em 2002, eu já era professor do quadro, e aí tive a oportunidade não de exercer o tripé, que normalmente a gente fala ensino, pesquisa e extensão, mas tudo que abrange a ação de um professor numa instituição de ensino superior federal. Então, gestão, docência, pesquisa e extensão. Começando com a atividade de ensino e orientação, eu tive a oportunidade de atuar em diversas disciplinas, tanto práticas como teóricas, durante todos esses 20 anos, nós estamos fazendo 20 anos agora, em fevereiro, de Universidade de Brasília e de curso de farmácia. aqui na UNB. Dessas, eu ainda atuo em algumas, principalmente na disciplina de controle da qualidade físico-químico, o estágio supervisionado 4, dividindo com as professoras Iris e a professora Pérola. Tem essa disciplina que eu destaco aqui, é uma disciplina que eu propus para a faculdade de Ceilândia durante a elaboração do projeto político-pedagógico e que há alguns anos eu não mais ministro, mas devido à situação atual, estou pensando seriamente em reativar essa disciplina para ser ministrada aqui para o curso de farmácia novamente. na pós-graduação eu ministrei ou ministro duas disciplinas, junto com a professora Iris, que é a biossíntese de metabólicos secundários e fitoterapia baseada em evidências, além dos estágios em docência, nos dois programas de pós-graduação aos quais estou vinculada, que é o programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas e o programa de pós-graduação em ciências da saúde. Bom, se eu for mostrar a minha árvore genealógica científica, ela é cheia de flores, frutos e folhas. Durante esse período foram 15 doutorados, 22 mestrados, 31 iniciação científica, fora as co-orientações. Então, são muitas pessoas pelas quais eu tenho uma certa responsabilidade pela carreira que optaram. E muitas desses ex-alunos ainda continuam em contato com o nosso grupo, quer como pesquisadores, co-orientadores, ou mesmo porque gostam de estar juntos. A gente mantém uma relação muito boa. também, num só slide, é impossível colocar todo mundo, então, só uma pequena amostra. E eu posso falar com orgulho que esses, muitos ex-alunos estão atuando hoje nas políticas públicas do Brasil, né, muitos são da Anvisa, Ministério da Saúde, muitos são professores, trabalham no LACEM, nos postos de saúde, em laboratórios de análises clínicas da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, então, eu posso dizer que, com relação a isso, eu me sinto bem realizada. no que se refere à gestão, eu comecei cedo aqui na UNB, mais ou menos um mês depois que eu assinei meu contrato como professora do quadro, eu já fui induzida a ser a presidente do colegiado do curso de farmácia. Para quem não sabe, o curso de farmácia há pouco tempo só aqui está vinculado a um departamento. Antes, ele era vinculado diretamente à direção da Faculdade de Ciências da Saúde. Então, o presidente do colegiado agia e tinha como função todas as questões administrativas que um chefe de departamento tem. E, como tal, também assumia as cadeiras que eram destinadas a chefes de departamento. Então, nesse cargo de presidente do colegiado do curso de farmácia, eu atuei por duas vezes. Depois, eu atuei também como coordenadora do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, primeiro, substituindo a professora Iris quando ela tirou sua licença maternidade, e depois por uma gestão. E hoje, eu sou coordenadora de graduação do curso de farmácia noturno. Bom, por causa, por grande parte, por causa desses cargos, dessas funções que eu assumi, eu tive cadeira, tive uma posição em diversos órgãos colegiados da Faculdade de Ciências da Saúde. Então, eu fui membro de conselho, membro de colegiado, e hoje, por causa da coordenação de graduação, eu também sou do colegiado de graduação da EFS. Fora todas as comissões que, normalmente, todos nós somos chamados a participar. Além disso, eu, por duas vezes, coordenei cursos de especialização, a primeira vez junto com a Fiocruz, e a segunda diretamente por uma demanda do Ministério da Saúde, junto com outros professores aqui na UNB. Esses cursos foram para gestores e profissionais do Ministério da Saúde e de secretarias de Saúde de todo o Brasil. Ainda, coordeno, junto com a professora Pérola e a professora Iris, dois laboratórios. O primeiro, o Laboratório de Controle da Qualidade, e o segundo, o Laboratório de Produtos Naturais. Eu gostaria de destacar o Laboratório de Produtos Naturais, que, de um espaço que era um misto de almoxarifado, sala de professores, um local para os professores que eram contratados aqui para a farmácia e que não tinham um lugar para ficar. Ele se tornou um espaço com três ambientes onde estudamos plantas, fungos e alguns modelos celulares. A inauguração desse espaço foi um momento muito importante para, não só para mim, mas para nós três, Iris, Pérola e eu, teve a presença de vários colegas, diretores e ex-diretores da AFS, o diretor da Anvisa à época e o diretor da Avisa do DF, porque nós fizemos questão de marcar esse período porque esse laboratório demandou muito esforço nosso e realmente consideramos uma vitória. em 2008, o professor Francisco, que à época era o diretor da Faculdade de Saúde, me convidou para fazer parte do grupo gestor para entantar o campus UNB Ceilândia, que é um campus lá na cidade de Ceilândia, com cursos na área de saúde. Esse grupo gestor foi, além de mim, contava com a professora Diana Pinho, que era, se tornou a diretora por muitos anos da Faculdade de Ceilândia, o professor Omar Flores e a professora Carolina Severo. Quem olha essa foto e vê esses prédios bonitos do campus de Ceilândia, não consegue imaginar todo o trabalho e todo o esforço que tivemos que despender para chegar até esse momento. foi muito trabalho, muita luta, muitas noites sem dormir para chegar nesse ponto que está. Bom, lá na Faculdade de Ceilândia, além de ser desse grupo gestor, eu assumi a coordenação do curso de farmácia. Quando a gente pensa em grupo gestor, nós atuamos desde a elaboração do projeto político-pedagógico da faculdade, dos cursos, até acompanhar construção. Era um trabalho 100%. E durante esse período, eu fiz parte do conselho da FICE, do colegiado de graduação, de extensão, e era presidente do colegiado do curso de farmácia. além dessas representações e dessas funções dentro das faculdades, eu também tenho atuado nos órgãos superiores da UNB. Eu já fui representante da FES no CEP, no consumo, fui representante da FCE, e hoje eu sou representante da FES na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. Além disso, faço parte, junto com a professora Kenia, do Comitê Assessor do Programa de Iniciação Científica, também do Comitê Gestor, e também faço parte de várias comissões esporádicas que ocorrem de vez em quando. Com relação à extensão, a gente tem atuado de uma forma não tão intensa quanto na gestão, mas algumas, alguns trabalhos podem ser destacados. Primeiro, uma atuação junto com escolas de ensino médio fundamental do DF, onde trazemos os estudantes para visitar os laboratórios, ou vamos às escolas para fazer palestras sobre uso racional de plantas medicinais e mostrar o nosso trabalho. Também, aqui é só uma amostra desse trabalho que é feito. As visitas ao laboratório normalmente são feitas durante o período em que a UNB se abre também para as visitas, para a visitação desses estudantes e nós abrimos os laboratórios para eles. também tem atuado na organização de eventos não só aqui dentro da UNB, mas também eventos externos participando de comissão organizadora ou então de comitês científicos. Também temos mostrado o trabalho que é realizado pelo nosso grupo aqui na UNB em diversos eventos científicos. por último ou quase último mas não menos importante com relação à pesquisa desde que eu entrei na UNB eu tenho tentado atuar ativamente. Hoje eu coordeno dois grupos de pesquisa cadastrados no diretório da CNPq o primeiro é um grupo de pesquisa mais amplo que envolve diversos facetas no desenvolvimento e controle de fármacos e medicamentos de qualquer origem e o segundo é que é específico para uma área que comecei a atuar aqui na UNB que é na parte de regulação e políticas públicas que hoje é uma parte importante dos meus projetos de pesquisa desde 2017 eu sou bolsista de produtividade nível 2 e de acordo com o resultado preliminar essa bolsa foi renovada por mais um período o resultado ainda não saiu resultado definitivo desde aquele primeiro projeto que eu coordenei na Univale eu já desenvolvi diversos outros projetos não só como coordenadora mas também como pesquisadora atuando em projetos de colegas em projetos de rede etc muitos desses são com financiamento e outros não todo esse trabalho levou a publicação de mais de 100 artigos que eu mostro aqui divididos pelo extrato qualms e esses artigos eles têm algum impacto têm sido citados como mostra esse recorte que eu fiz do Google Academia também tenho feito exercido outras atividades extra UNB desde 2012 eu tenho atuado como editora chefe da Infarma Ciências Farmacêuticas uma revista científica vinculada ao Conselho Federal de Farmácia e desde o ano passado eu tenho atuado como editora associada da Frontiers Etnopharmacology além de participar de comitês editoriais de diversas outras revistas duas outras atividades de assessoria externa eu gostaria de destacar aqui uma é a participação da Câmara Técnica de Tecnologia Farmacêutica na qual eu fui membro suplente em 2009 vinculada à Anvisa e a outra que foi em 2015 foi o grupo de trabalho um grupo internacional que preparou um relatório sobre o uso de aditivos em produtos derivados de tabaco essas duas condições são só um exemplo de alguns trabalhos externos que eu tenho realizado mas eu quis destacar porque eles impactam diretamente na saúde pública brasileira então são coisas que não são diretamente vinculadas ao NB são indiretamente vinculadas mas que eu considero que são importantes ações que eu tenho feito durante toda essa minha carreira bom caso essa banca me ache digna e apta para ser uma professora titular o que que eu pretendo daqui para frente bom eu pretendo continuar fazendo o que eu tenho feito até hoje atuando ensino pesquisa extensão gestão formando pessoas tentando publicar o máximo que eu puder mas além disso eu espero poder eu creio que não vou conseguir retomar o estágio sênior que foi interrompido por causa da covid mas eu espero ainda ter oportunidade de fazer meu estágio sênior totalmente e não pela metade além disso a minha ideia é consolidar parcerias que eu fiz durante o pequeno período que eu fiquei nesse estágio sênior ampliar essas parcerias e aumentar a rede de colaboração internacional do nosso grupo eu tenho plena consciência que tudo que eu fiz até hoje e o que eu pretendo fazer eu não consigo fazer sozinha e nem fiz sozinha tudo foi contando com apoio com a colaboração com o suporte de pessoas que são muito especiais para mim e que não tem nem como deixar de mostrar de novo eu não consigo mostrar todo mundo mas eu espero aqui dar uma amostra das pessoas que fazem parte da minha vida e que sim elas eu não consigo fazer nada a não ser tentar mas com elas eu consigo chegar onde eu pretendo e com essas imagens eu termino minha apresentação minha defesa agradeço novamente vocês a paciência de ouvir esse pequeno pedaço da minha história obrigada bom parabéns vocês estão me ouvindo bem parabéns muito obrigada pela apresentação desse lindo memorial apresentação muito linda e leu memorial mais emoção ainda muito lindo bom agora a gente vai passar então o momento da argüição eu vou aqui pela ordem estabelecida aqui pela banca gostaria então de pedir para a professora Maria das Graças Lins Brandão do Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais para fazer a argüição neste primeiro momento professora Graça a senhora está com a palavra então obrigada não estou te ouvindo nós não estamos te ouvindo o microfone está desligado é só apertar no microfone agora está agora está bom então antes de tudo agradecer ao convite confesso para vocês que eu não ia aceitar esse convite falei com a dama milhões de vezes que eu não ia aceitar eu estou aposentada eu estava na faculdade de farmácia eu tinha uma trabalheira aí fui para o Museu de História Natural fiquei lá eu já estava também no museu mas fiquei lá até dezembro do ano passado trabalhando também e quando a gente é aposentado gente você pode ficar aposentado vinculado ainda é um dilema porque você aceita as coisas e você gosta por outro lado você está aposentado você não precisa não é? então é um dilema quando vocês forem aposentar cuidado com isso porque tem gente que aposenta e aposenta né? outros ficam nessa nessa coisa aí então eu no fim de semana eu decidi eu não vou participar não vou avisar a Damares bora né? você não vai lá você está espanta né? e a segunda coisa também que eu quase desisti são essas coisas virtuais eu odeio isso gente eu odeio isso eu sou de gesticular palestra então né? eu vou lá dar um show lá no palco mas aqui essa coisa eu odeio esse quadradinho não tem condição sabe? eu falei nossa duas coisas né? então mas cá estou eu então agradeço ao convite pra mim é uma honra estar aqui né? avaliando não é nem avaliando é uma coisa que eu quero falar aqui está aqui ouvindo a trajetória aqui da Damares né? de forma mais técnica mais acadêmica e isso é uma coisa que me chamou a atenção do seu memorial Damares você está puxando muito parece que você está assim na dúvida do que você fez você é uma figura super importante não é? lá na frente então você está se puxando ai o meu orientador orientador de pós-graduação lá na apresentação mesmo você põe ah o meu orientador aí fala o Délio maravilhoso Délio né? convivi com ele mas ele é o orientador da pós-graduação não é o orientador da sua vida você é seu amigo né? tá? outra coisa também ó banca titular cada escola de um jeito tá? por exemplo na UFAM tem um antes de ir pra banca passa pela reitoria a reitoria aprova a pessoa então quem é a banca pra reprovar a pessoa? não tem jeito né? cada banca de um jeito então por exemplo o título do seu memorial a vida antes e depois todo memorial é assim você está lá na sua instituição você vai contar um pouquinho da sua vida e depois eu não acho que não precisava de pôr a vida antes e depois é memorial não é? além do mais o início sempre é pouquinho né? ah eu fiz isso na escola não sei das quantas então o memorial é memorial toda uma sugestão tá? porque é uma coisa mais técnica outra coisa na página 1 você chega a falar assim ai eu tô querendo ver se a banca achar se a minha trajetória foi adequada para atingir gente claro que foi você tá dando sua vida pra essa universidade não é? e você tem uma coisa super importante você ajudou a construir que é pouca gente que faz a grande uma grande parte dos colegas nossos fica dentro do laboratório fazendo suas experienciazinhas o currículo não é? não abraça a instituição não é isso? a gente abraçou se abraçou né? você construiu as coisas isso é demais outra coisa o que você contribuiu para a farmácia é uma coisa enorme esses meninos da Anvisa e Ana Cecília para ele ter feito fizeram doutorado com você eles são importantíssimos não é? esses meninos gente vão faz concurso na Anvisa no Ministério da Saúde chega lá tipo os daugnal da vida chega esses moleques lá né? nesses órgãos com cargos importantes né? tem a Anvisa cheia de exalunos meus eu vejo que esse menino que o menino tem um que foi outro dia naquela coisa da Covid que eles aprovaram a vacina ele estava lá o meu ex-aluninho ele é um menino e continua aquela carinha de menino o menino na Anvisa decidindo coisa de Covid contra o presidente quer dizer são cargos importantes e você está treinando esse povo com você eles têm onde fazer a formação aprender a fazer revisão bibliográfica eles não sabem nada disso não é? então você é importante se você chegou aqui nós estamos aqui hoje é porque eu sei tem tudo então eu achei meio assim ai meu Deus será que eu sou? é né? é e é assim e pronto eu estava lá na Sicília falei aqui bom e aí o seguinte eu queria saber o seguinte porque você falou lá no começo que você começou lá com a gente na farmacoquímica nem lembro daquela época eu estava tão ocupada nem lembro né mas com gosta você falou gosta da dinosia gosta das plantas quem não gosta desse negócio de planta né? Rossi Miri todo mundo gosta mas você não é vinculado ao controle de qualidade? não é? qual é a história do controle de qualidade na sua vida? eu peguei esse memorial eita é que eu estou colocando o currículo eu peguei esse memorial mas eu vou desvendar agora a questão da dama então não é isso não o currículo é depois o controle de qualidade na sua vida você fala de planta publica sobre planta trabalha em Londres com o pessoal das plantas e o controle de qualidade de plantas é importantíssimo desenvolver os métodos fazer aquelas validações farmacopéia brasileira não tem ninguém só tem o pessoal do Rio Grande do Sul que faz isso tem quase ninguém por que você não entrou nessa linha aí de desenvolvimento de método para farmacopéia das plantas brasileiras que a gente precisa trabalhar nas suas plantas brasileiras não é isso? qual foi? porque no seu memorial não tem não faz nada eu não achei isso lá porque das plantas tudo bem você gosta das plantas você falou aí agora que tem dois laboratórios agora tem o controle de qualidade nas plantas inaugurou chamou um monte de gente importante para cuidar das plantas e o controle de qualidade me conta aí rapidinho que só tem meia hora qual é o controle de qualidade na farmácia na área de fito então fitoterapia mais ainda porque nós precisamos disso só poder pôr no mercado e você tem o pessoal dando visa na mão seus amigos os que liberam as leis os regulamentos só os meninos que foram seus alunos qual que é a sua dentro desse controle de qualidade que eu quero saber com relação ao controle da qualidade de fato a gente ainda não tem não está consolidado nessa área o laboratório de controle também ele foi sendo construído muito aos poucos eu destaquei o laboratório de produtos naturais mas o laboratório de controle agora que está realmente estruturado vamos dizer assim então tem alguns trabalhos que nós fizemos de controle da qualidade ou avaliação de fitoterápicos do mercado mas de fato ainda a gente não tem uma linha muito forte nessa questão de desenvolvimento de método e de validação nós já temos algumas coisas tem algumas alguns mestrados saindo já tem algumas publicações que trabalham essa parte analítica mas de fato realmente essa é uma parte que uma das coisas a gente tem que consolidar mais no grupo hoje a gente tem um HPLC e um CGMS que nem é triplo quadrupolo então o nosso problema às vezes é técnico por exemplo é aquele problema que você conhece a gente tem um equipamento ele ficou um ano e meio sem poder ser usado porque estava quebrado e nós não tínhamos recurso para consertar então a gente tem algumas limitações vamos dizer técnicas mas mesmo assim alguns trabalhos têm sido feitos nessa área mas não são eu concordo que são ainda deficientes você é professora não disse dessa linha eu vi que na pós-graduação você dá aula de fitoterapia e evidências e deu sim com uma professora de controle de qualidade cadê a disciplina de controle de qualidade avançado o pessoal fazer o pessoal eu tenho esse pessoal do Mestre Complanta lá do Newton que vocês têm em Brasília tem um grupo de saúde pública com fitoterapia fortíssimo está faltando isso aí e você tem conhecimento de controle de qualidade porque a gente não eu trabalhei com plantas só e tal esse aí é um ponto que eu acho que vale a pena você investir aí para frente porque é super importante bom segundo lá no seu memorial na página 22 você pôs um desenho em preto e branco de umas plantas assim desenho de onde foi aquilo foi do livro do homem que você tirou não aquele desenho não fui eu que fiz não fui eu que coloquei alta fonte porque eu trabalhei nas plantas eu vi aquele desenho antigo eu falei será que é do homem o livro do homem não alta fonte aquele layout eu tenho que agradecer a professora Pérola ela falou assim ah seu memorial está muito assim xoxo deixa eu colocar umas coisinhas nele de onde que vem um desenho bonito daquele né adorei a árvore genealógica que chique adorei aquilo muito legal as folhas bonitinhas e a sua árvore genealógica realmente é é boa você está formando gente que está aí mudando o Brasil né então assim na linha de frente né nessa área toda nossa de plantas que eu conheço a parte de plantas bom 15 doutorados 22 mestrados é muita coisa né eu acho que é muita coisa e agora vamos para os artigos né porque na UFMG não sei como é que é lá na química Rossimilio mas na farmácia sim a farmácia é mais simples não é tão assim científica igual a química é né farmácia é de forma mais profissionais então o valor que se dá uma publicação é muito grande né muito grande eu tenho visto isso em outros concursos também né publicação é muito importante tá e você colocou no memorial você tem 120 artigos no lá você tem 132 132 outra coisa nessa banca aqui nessa seleção nessa progressão aqui o lápis não tem que estar atualizado gente o seu não está atualizado não vou te mostrar e é coisas assim que precisa resolver tá porque são coisas para valorizar né você que vai virar uma titular hoje tem que valorizar isso o lápis é tudo né é o que a gente tem de vitrine aí tá bom essa versão que eu estou colocando aqui ela foi atualizada dia 1º agora mas eu atualizei logo logo antes de mandar para vocês eu olhei ontem eu olhei ontem devem estar as mesmas coisas que eu vou falar para vocês só para a gente fechar aqui então por exemplo vamos lá no nas linhas de pesquisa olha lá vai lá na linha de pesquisa lá do lado desce aí tá bom linha de pesquisa eu não estou conseguindo colocar aqui descer ele não você não está aberta aí no estou aberta mas vocês não estão compartilhando tá vocês estão vendo está compartilhando mas só o cabeçário é só o cabeçário não está rodando não está andando pois é abri linhas de pesquisa oi oi esse não deu pode falar pode falar professora é vamos falar então o seguinte aqui na linha de pesquisa olha lá a linha de pesquisa sua você põe lá oito linhas de pesquisa tá então tem lá etnomedicina será que você trabalha com etnomedicina etnomedicina é quem faz levantamento vai lá na comunidade lá nos índios né depois tem química de produtos naturais química de produtos naturais com atividade biológica química e atividade biológica quer dizer tem três linhas que é a mesma coisa que dá para juntar porque esse negócio quanto menos linha melhor né gente a vida fica mais consistente mais bonitinha mais enxuta né tá aí sim de oito linhas tirando essas aí juntando essas aí tem três que é a mesma coisa que é química de produtos naturais com atividade ou sem atividade passa para cinco linhas e o controle de qualidade ele não é linha de pesquisa sua tem que estar aqui ou é né verdade porque você todo mundo assim no Brasil fora a dama ele é do controle de qualidade muita gente fala assim mas o que ela faz de planta não é do controle de qualidade mas o controle de qualidade tem que estar aí afinal de contas você está na universidade pelo controle de qualidade agora outra coisa o Web of Science aquele índice H no memorial você falou que ele é 16 eu acho é isso? no lápis está 9 9 no lápis é no lápis eu não consegui atualizar isso é lá no finalzinho sim eu não consegui atualizar ele faz automaticamente eu não consegui aí agora só para fechar uma coisa que eu vou falar aqui mas aconteceu isso em duas bancas que eu fui de titular sabe as estrelinhas do CNPq? o CNPq esse mesmo é o artículo aí tem 5 estrelinhas que eles falam assim coloque nos seus 5 mais importantes trabalhos você tem 132 publicações uma bombada que é essa do Francisco que você mostrou que tem 31 anos sabe onde é que estão essas estrelinhas? 132 trabalhos uma está lá no trabalho 116 116 com a hipomeia caínca que você é uma autorazinha lá no meio então isso não é importante isso eu não atualizei mesmo olha o outro trabalho está no trabalho 121 lá no final que o seu nome também está no meio é de prexão quem vê esse currículo pensa assim essa menina valoriza o ministro da carreira dela o orientador dela você não fez nada de importante aí pra frente? fez! esse da fronte esse aí estrelinha nele hoje você vai abrir esse látice e pôr estrelinha nele e eu quero saber quem seria os outros 4 estrelinhas porque essas aí não são não é trabalho da laide de doutorado seu porque você está lá no meio quem é estrelinha? olha o CNPq pra eles vale livro vale tudo você vai pra estrelinha onde você quiser eu por exemplo tem estrelinha num filme que eu fiz entendeu? quais são pra fechar onde você colocaria as suas outras 4 estrelinhas? o menos fronte certo? concorda? você concorda gente? claro né? porque a estrelinha eu já fui em duas bancas que também falei nossa quem está defendendo o titular é o orientador você fez o mundo de coisa me fala aí pra onde queria as 4 estrelinhas? bom então um é desse do Covid eu acho que é um trabalho que foi importante a outra estrelinha nova tem que tirar as de lá que senão não entra não você tem que apagar as de lá bom né? porque tem que apagar elas a outra estrelinha é um artigo de 2000 e final de 2018 que foi uma análise do mercado de fitoterápicos que foi feito junto com o pessoal da Anvisa eu acho que é um trabalho importante e que mostra como a nossa regulação de fito é robusta né? e esse 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 artigo é muito muito mesmo citado e comentado um terceiro artigo pode parecer é um trabalho que é muito pequeno foi feito com recursos mínimos foi aquele artigo que foi oriundo daquele projeto lá da Univali que mesmo sendo um artigo extremamente simples ele até hoje ele é muito citado e eu sei a responsável por ele sim eu era a coordenadora do projeto você tem que ser a responsável você foi estrelinha é a sua vida né? é a sua produção né? e o último? o terceiro é o último agora o último o último é um artigo de 2019 que é de uma aluna que é também técnica da Anvisa e que ela fez uma avaliação do das das não conformidades de inspeções nacionais e internacionais com relação às boas práticas que é um artigo também que mostra que nós que a Anvisa que a nossa regulação de medicamentos é importante e ela compara com a regulação de outras agências importantes né? e a gente e mostra que em alguns aspectos nós somos até mais exigentes do que outros o Frontiers o da Livale esse aí teve mais um? o da etnofarmacology sobre o mercado de fito então falta um ainda mesmo falta um pode ser um curso pode ser o que você quiser esse aí eu vou deixar você pensar com calma tá bom tá faltando que muda as estrelinhas né? porque isso eu vou mudar as estrelinhas eu vou mudando sempre as minhas né? vou mudando e é gostoso fazer isso você vai lá e tira aquilo ah isso não é importante demais esse tá velho isso aqui já é antigo agora eu vou pôr no novo é legal só mudando as estrelinhas o CNPq já pode tá isso né? tá bom tá isso obrigada tá? pelo convite parabéns arrasou e agradeço os conselhos e a puxada de orelha foi isso eu tô aposentada não conte comigo em tudo não porque é verdade né? mas foi venham todos me visitar aqui em Tiradentes né? cidade linda, maravilhosa aqui tem campus da UFMG o campus cultural eu sou professora residente aqui tem três anos já aí tava muito caro né? ficavam duas casas Belo Horizonte aqui, careza e covid lá confusão aqui não que eu tô isolada aí tem as padelas e vim embora né? tá certo não tô cansado pra viver gente passar uns tempos aqui no Tiradentes não vou passear nessas roças aqui ó vem muita planta muita coisa né? deixa com o vídeo deixar, né? depois das vacinas aí vocês vêm, tá bom? tá certo professora, graças muito muito obrigada né? pela sua argüição e aí em seguida gostaria de passar então a palavra à doutora Marise Campos Valadares da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Goiás pode ser professora? sim pode ser tudo bem tá bom primeiro muitíssimo obrigada eu tô achando bastante interessante participar dessa banca já aprendi bastante aqui agora isso aqui das estrelinhas eu tô porque eu preciso puxar minha orelha que as minhas estrelinhas também não estão corretas professora vai evoluir vai evoluir lá mesmo agradecer o convite eu te agradeço pessoas isso é sempre muito rico participar desses momentos é um momento assim de celebração né? celebração da sua carreira celebração do que você construiu eu me identifiquei particularmente com a sua história porque eu também cheguei aqui na Faculdade de Farmácia quase 20 anos também quase 9 anos e quando a gente chega num local assim dá um pouco de medo porque não tem não tá nada construído embora a minha faculdade ela é bastante tem mais de 80 anos né? a Faculdade de Farmácia aqui mas ela não tinha nada de pesquisa quando eu cheguei aqui não tinha nem um laboratório e eu acho que a mesma que você encontrou aí e ter oportunidade de construir é difícil mas é muito rico depois quando você olha pra trás dá muito prazer dá muita satisfação de ver que você triviou um caminho que você construiu e no seu caso você construiu em todas as áreas você apesar de chegar e ter que fazer tudo né? de construir o prédio de tudo a gente faz eu falei assim eu cheguei aqui na Faculdade de Farmácia eu ganhei uma cadeira velha buscar tudo pra gente poder trabalhar e eu acho que eu me identifiquei bastante com a sua história e eu sei exatamente qual que é essa luta e então você tá muito de parabéns muito bonito eu gostei de ver eu também sou mineira também sou de Minas aqui mais da região do Geoconômio de Brasília e então é bastante foi bastante rico pra mim e me identifiquei bastante eu vou fazer uma pergunta técnica eu sou da área da top mas assim tem algumas interfaces com várias outras áreas inclusive com a de produtos naturais e no seu currículo me chamou também muita atenção essa questão que me remeteu a mentorias você em vários momentos na sua trajetória como você contou momentos o seu memorial você cita o papel de um mentor que no caso foi o seu orientador que te auxiliou te influenciou te motivou em vários momentos eu queria saber de você certamente tem como é que foi essa mentoria para os seus alunos e o que foi a mentoria hoje na universidade e como que nós vamos contornar todos esses problemas essas transformações que o covid a pandemia trouxe para a universidade então saber de você sobre mentorias qual a sua opinião e como é que você acha que a gente vai conseguir fazer isso dentro da universidade pública e você cita em algum momento a sua maturidade pedagógica e científica com a mudança que a aula virtual aulas remotas aulas síncronas aulas assíncronas o que que vai mudar no ensino na universidade o que que você se imagina que está mudando no ensino na universidade porque conteúdos e cursos online sobre controle de qualidade a gente tem muita coisa disponível qual vai ser a nossa função como professor como mentor essa é a pergunta de um milhão de dólares que não é o nosso salário é o grande problema aqui na UNB nós estamos ainda na fase 1 o que significa é o serviço praticamente todo remoto hoje eu estou no meu laboratório mas eu tenho vindo muito esporadicamente e desde nós começamos acabamos de começar o segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre foi realmente desafiador porque era tudo novo para todo mundo é claro que os estudantes hoje são muito mais espertos que nós com relação à tecnologia mas é muito diferente você ter aulas virtuais do que participar de um blog mexer nas redes sociais e tudo e o grande desafio para mim eu acho é manter a atenção desses alunos ser uma mentora mais que professora porque é conteúdo eles têm na rede mas essa orientação mais próxima essa motivação para buscar o conhecimento que agora é o nosso papel e que não é tão fácil assim eu divido a disciplina de controle vou citar controle porque é uma disciplina complicada porque tem prática nos primeiros semestres de 2020 nós não oferecemos essa disciplina e agora porque está represando muita gente então nós resolvemos oferecer mesmo a distância é a professora Iris e eu setamos e discutimos muito como ofertar e como levar tocar essa disciplina nesse semestre então decidimos que aulas síncronas ou assíncronas da mesma forma que são presenciais ou seja você mostrando o conteúdo isso não funciona então vamos utilizar um método que é mais de orientação mesmo de como esses alunos tem que buscar a informação e a técnica então nosso livro texto é a farmacopéia então é dentro da farmacopéia que nós vamos trabalhar eles tem que buscar as técnicas tem que procurar o trabalho e nos nossos encontros síncronos né o que nós vamos fazer é trabalhar induzindo e estimulando esses alunos a buscar o conhecimento e com relação a orientação agora já falando na aposta da ação é outro problema também em alguns casos em que o trabalho é documental e é possível fazer a distância fica mais fácil a gente faz encontros e discute o trabalho troca documentos troca informação mas quando se pensa em trabalho de bancada é eu confesso que ainda é uma incógnita é os alunos tem vindo preparar o material para a bancada em horários nos quais tem menos menos trânsito dentro da faculdade eles tem vindo ou sozinhos ou com um acompanhante para não poder para não deixar morrer o trabalho mas é um desafio e eu eu ainda não sei responder a sua pergunta o que nós estamos fazendo é tentar resolver é o que assim o que eu tenho observado é que a gente vive um universo de informações que quase que dobra a cada cinco anos quatro anos e um universo de fake news um universo de dificuldade de entender o que é ciência é de profissão para mim assim um dos meus grandes problemas grandes surpresas na pandemia foi descobrir que muito profissional não sabe o que é ciência não sabe interpretar o trabalho científico isso me causou uma estranheza e um medo muito grande que muitas vezes você está na mão desses profissionais e eles estão tratando a sua saúde e você se dá conta de que eles não entendem é então isso foi muito para mim foi muito assustador então eu vejo que hoje a gente tem um papel muito grande curadoria da informação talvez o conteúdo e talvez isso não seja tão relevante quanto foi no passado passar o conteúdo para o aluno mas fazer a curadoria e a mentoria dessas informações que a gente passa e promover experiências ao aluno nesse universo que a gente vive na toxicologia na economia na toxicologia esse talvez de um grande desafio que nós tenhamos para essa revolução que a gente está vivendo que a pandemia ela acelerou muito então e outra coisa também na universidade eu vi que você atuou na parte de extensão e trazendo alunos do ensino público para a universidade porque isso agora as regras inclusive estão mudando o papel da extensão na universidade ela é muito maior do que foi o anterior e agora é obrigatório ter um currículo como é que qual é a sua perspectiva de mudar isso de contribuir na extensão de aproximar com a sociedade de entregas para a sociedade na perspectiva do seu controle de qualidade na perspectiva dos produtos naturais porque eu acho que é nisso que a gente vai ter que lidar nos próximos anos as entregas que a gente tem para a sociedade e ela não mais é aquela entrega do ensino simples como era antigamente aquele ensino da sala de aula aquele ensino de transferência de conteúdo transferência de conteúdo está disponível como é que a gente vai fazer isso agora na perspectiva da extensão que é o que a sociedade está nos demandando é interessante porque eu sabia que a minha atuação na extensão assim se a gente tem um banco de quatro pernas a perninha da extensão está um pouquinho manca eu reconheço isso é onde eu menos atuo a extensão e durante a redação do memorial isso para mim ficou ainda mais claro essa deficiência que eu tenho na questão da extensão esse trabalho com aluno de ensino médio ensino fundamental eu gosto muito eu acho muito interessante e as três quatro experiências que eu tive com alunos de ensino médio fazendo iniciação científica foram muito boas foram foram experiências muito prazerosas e durante me preparando para esse momento agora eu realmente estava pensando o que eu podia fazer a mais uma das ideias que eu tive foi trabalhar e a professora Graças conhece muito bem isso ela faz isso há muitos anos trabalhar em material de divulgação científica para esses meninos para ensino fundamental e médio porque o que você comentou é muito sério eu realmente a gente percebe até colegas até colegas que tem uma noção eu posso estar enganada mas a meu ver é deturpada do que seja ciência de como trabalhar com ciência às vezes me assustam certos comentários então a medida que possamos levar o conhecimento científico esse levar um pouco dessa informação eu acho que qualquer coisa que fizermos já é lucro na revista que sou editora-chefe que é em Farma é uma revista muito pequena apesar de ser antiga tem mais de 30 anos ela é ela é muito pequena ela é muito restrita ainda nós não conseguimos indexar estamos tentando mas os editoriais que o professor Anselmo que é o outro editor-chefe e eu escrevemos a ideia sempre é levar um pouco de informação científica para o público que a gente sabe que lê a revista no caso são farmacêuticos com estudantes de farmácia e da área de saúde como um todo então a cada editorial a gente fala um pouco de ética em pesquisa de conhecimento os três últimos nós falamos sobre medicamentos da covid vacina mostramos um pouco dessa confusão que existe entre ciência saúde política nós fizemos a mesma coisa na época da fosfetanolamida então a gente sempre está levando isso mas o público ainda é restrito né então durante essa essa preparação que eu tive eu pensei em investir um pouco mais nesse material de divulgação científica para as pessoas que não estão acostumadas a ler sobre ciência e quando leem leem fake news o que não é ciência é uma pseudociência né eu acho que o nosso curador vai ser esse isso é muito importante essa curadoria da informação que você consegue através dessa revista é importantíssimo porque a gente vê pessoas que não tem condições de realmente interpretar aquilo que extrair do material científico puramente a informação que deveria ter né então isso realmente é muito bacana é de ter e essa essa revista ela tem uma abrangência muito grande né a um dos meus artigos mais citados é um artigo em português que eu fiz quando eu entrei aqui na universidade e que é um artigo que traz informações sobre o uso de substituição a modelos animais e é um artigo que eu tenho muito orgulho porque ele é citado ele é muito citado e ele é reconhecido como uma referência na área e ele é citado pelos biotérios de várias instituições no Brasil então é uma é uma entrega que você faz para a sociedade muito importante é uma curadoria de uma informação muito importante que norteia outras coisas então é bem bacana os seus planos são bem interessantes para a parte de... Vamos ver que eu vou conseguir mas vou tentar eu consigo muita coisa é bom eu queria mais era falar com você sobre isso né é sobre extensão sobre como é que vai ser essa transformação como você com a sua maturidade que você já tem né científica e pedagógica como é que você vai contribuir de agora em diante você fez muita coisa é fiquei realmente também um pouco sentindo falta da parte do controle de qualidade mais presente no seu trabalho porque afinal de contas era a sua principal função deveria formalmente né isso eu fiquei e uma outra questão sobre produtos naturais que eu sempre me pergunto que é uma área que tem muito cientista no Brasil é uma área muito importante no Brasil nós temos um nós temos aí uma quantidade de matéria a ser estudada muito grande por que que você na sua opinião e você também tem a proximidade com o regulatório aí dos seus ex-alunos por que que a gente ainda não tem tantos produtos disponíveis de origem natural comerciais no mercado o que a gente não tem formulações medicamentos mais elaborados mais sofisticados ou uma uma ifa de origem natural brasileira o que que você acha que a gente não tem isso ainda eu queria a sua opinião sobre o ponto socioeconômico da importância disso para o país é que tanto se fala tem tantos editais ainda que falam desde quando eu estou aqui tem edital direcionado para ter um produto farmacêutico para ter uma coisa no mercado assim mais elaborada com mais tecnologia mais sofisticado do que que a gente tem historicamente aí desse do Renassus e o que que a gente tem disponível esse é um grande problema mesmo né tem vários vários motivos a gente não tem um produto nosso no mercado ainda é um produto tem o Acheflam que fala que é o primeiro fitoterápico brasileiro genuinamente brasileiro mas não é verdade nós já tivemos muitos produtos no mercado que foram retirados por questões regulatórias por questões de dificuldade de controle né por questões na minha opinião até ecológicas eram produtos muitas vezes feitos com a partir de estratos de plantas das quais eram totalmente extrativistas e vai acabar acabando né então tem vários motivos para a gente ter poucos produtos fitoterápicos no mercado na minha opinião o grande dele o maior deles que com a mudança em 2014 da legislação melhorou um pouquinho mas a indústria ainda na minha opinião humilde opinião está engateando é a criação do produto tradicional fitoterápico aí nesse caso se pode ter um produto que não precisa seguir todas as exigências restritas do medicamento fitoterápico que no Brasil hoje o medicamento fitoterápico tem que seguir todas as exigências regulatórias de segurança eficácia e qualidade de qualquer medicamento convencional então as rebras são um pouco mais flexíveis para o produto tradicional fitoterápico porque ele também é restrito a agravos de saúde mas não tão graves vamos dizer assim então isso talvez melhore o mercado existe eu posso falar aqui existe um movimento já para a alteração de um pouco da legislação aumentando o registro simplificado para fitoterápicos e a nossa legislação está muito alinhada com a legislação europeia então o que pode também aumentar o número de produtos no mercado ao meu ver a deficiência que tanto você quanto a graça apontaram no meu currículo que é a questão por que não trabalhar com controle da qualidade de fito a meu ver esse é o grande problema hoje fazer controle de produtos de extratos e produtos fitoterápicos para mim é um grande desafio continua sendo porque você depende desde a origem da planta desde o local onde ela é plantada coleta tudo isso tem que ter um cuidado muito grande e depende muito de vários fatores que nós não temos controle então esse é para mim é o grande gargalo mas eu concordo nós temos muito poucos produtos no mercado e o mais agravante poucos produtos com qualidade né nas poucas análises que foram feitas aqui no laboratório de fitoterápicos que estão no mercado de laboratórios considerados bons todos tem algum problema a gente não dos que nós analisamos nenhum é ok faça é conforme em todas todas as análises então esse é um grande problema mas eu acho que nós estamos caminhando na Anvisa tem uma equipe excelente né uma equipe técnica excelente que infelizmente muitas vezes está sujeita a a questões políticas né mas é uma equipe técnica excelente eu tenho orgulho de ter contribuído para a formação de uma parte pelo menos uma parte dessa equipe mas eu concordo a gente precisa melhorar mais aumentar o número dos produtos e melhorar a qualidade do que nós temos e mais aumentar o número de produtos de plantas que são realmente nossas e na verdade coincidentemente a Ana Cecília e eu estamos já começando está engatinhando porque eu estava preparando para hoje mas nós já temos conversado em fazer uma publicação que é um artigo mas orientando para para dirigir um pouco mais a pesquisa com produtos naturais no sentido de trabalhar com algo que seja factível para desenvolvimento de produtos a gente tem muita pesquisa de produtos na área de produtos naturais mas uma diversidade de extratos diversidade de partes de plantas diversidade de de ensaios biológicos que muitas vezes não são adequados quando você quer o registro de um produto para a área da saúde que fica muito difícil inclusive para os próprios técnicos da Anvisa avaliarem o que é adequado ou não eu falo eu posso falar isso com muita segurança porque um dos projetos que a gente desenvolveu terminou o projeto mas a gente continua trabalhando é com a atualização da lista de registro simplificado então a dificuldade que se tem de se fazer uma monografia e falar ok esse produto esse extrato ele tem informações suficientes para que a indústria possa utilizar essa forma de obtenção e e propor um produto é muito difícil é muito difícil apesar de termos muita informação então precisa um direcionamento maior eu sei se a pessoa pergunta é bem interessante de novo a gente volta na questão da curadoria de você com toda sua experiência em produtos naturais essa sua interface com o regulatório de poder escrever ou conduzir novos trabalhos nessa perspectiva do meu ponto de vista eu vejo esse monte de trabalho um monte de experimento nada a ver que só gera ruído na literatura só gera informações assim que desnecessárias que só complicam mais do que aquelas informações de fato que vão conduzir a um produto se qualificar para estar no mercado isso é muito importante isso realmente você poderia contribuir muito e e fazer a diferença porque fazer uma pesquisa de produto natural aleatório isso já tem demais fazer uma pesquisa que de fato vai contribuir para que uma coisa resolva um problema da sociedade é uma outra história então acho que esse é o caminho mesmo estou super satisfeita com a sua apresentação com as suas respostas e gostaria de parabenizar por esse momento aqui de poder fazer essa retrospectiva da sua história tão bonita como você apresentou para a gente aqui obrigada obrigada por ter aceito professora Marise muito obrigada pela sua arguição tão profunda questões tão profundas atuais relacionadas ao covid e também em relação a ciência divulgação e a nossa visibilidade inclusive como pesquisadores apesar de a gente ter avançado nesse sentido acho que a gente tem grandes desafios então ela traz questões muito importantes aqui gostaria então finalizando os agradecimentos gostaria de passar agora a arguição para a professora Rosi Miriam Pereira de Freita do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais então professora Rosi Miriam você está com a palavra muito obrigada professora Helena então primeiramente eu gostaria muito de agradecer a Damares a UNB por ter recebido o meu nome é um enorme prazer estar aqui numa banca com a professora Maria das Graças que foi minha professora de farmacognosia né mas ela tinha 21 e eu tinha 17 né Graça minha Damares que eu acompanhei grande parte da carreira né a gente meio que estudou éramos contemporâneas temos a mesma paixão pelo Délio temos amigos em comum e foi um grande prazer aceitar esse convite e assim quando eu eu pensei na Damares como titular e eu falei vou receber o memorial veio 187 documentos eu falei eu não vou ver esses documentos porque eu conheço conheço tanto que a Damares trabalhou a Damares só trabalhou pela instituição a vida toda a Damares trabalhou onde você vê Damares viajando no congresso eu fui numa banca na época que sei lá já estava começando ainda estava num grupo né então assim você vê a luta da pessoa a contribuição da pessoa pra instituição não tem dúvida que uma pessoa dessa tem que ser titulada na instituição é um reconhecimento natural né um processo natural mas como eu tenho função aqui eu vou fazer algumas perguntas algumas das meninas já fizeram e eu li seu memorial eu adoro ler memorial adoro eu acho lindo assim porque a pessoa é obrigada a sair de trás dos números e colocar um pouco de emoção né e eu achei que você fez isso muito bem desde a sua infância a sua história muito legal só ter duas colunas que me irritou porque aquele negócio descendo, subindo descendo, subindo que a gente tem que ler na tela só as duas colunas mas o resto eu gostei demais do seu memorial tem uns pontos que eu marquei que é mais curiosidade mesmo que eu gostaria de discutir com você quando você fala lá na página 1 né que você fala que titular é mais do que preencher tabela que é abraçar a instituição e a maturidade científica psicológica que nós sabemos que você tem e cada instituição tem as suas regras né graça que não é aqui na UFMG não tem nada pelo menos no departamento de química no INSEC não tem nada de pontuação na primeira leva teve um monte de gente que foi reprovado pesquisador nível 1 pesquisador nível 2 foi um caos tem nada de pontuação você vai com a cara e a coragem achando que ele vai com muita gente foi reprovada no INSEC mas só essa questão da pontuação porque eu vi que você explodiu todas as pontuações também pela tabela da professora Helena tudo explodiu 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 nem precisava contar a gente já sabia aí eu queria saber do seu seguinte titular tá e agora o que que muda pra você o que que muda pra instituição você ser uma professora titular olha pra ser bem sincera pra mim eu acho que não vai mudar muita coisa não no sentido de trabalho eu vou continuar fazendo as mesmas coisas né eu talvez eu possa contribuir em algum patamar mais elevado na instituição em algum alguma comissão alguma coisa que necessite um nível mais elevado mas eu vou ser bem sincera eu acho que se realmente me tornar uma titular é uma honra né chegar nesse nível mas com relação ao trabalho eu vou continuar fazendo do mesmo jeito que eu fiz até hoje eu procuro sempre fazer da melhor forma que eu possa então vou continuar fazendo o que me passarem pra fazer eu vou continuar fazendo do mesmo jeito da melhor forma que eu possa fazer pode pode parecer pra outras pessoas que não é a melhor forma que poderia ser feito melhor mas com certeza é o máximo que eu pude fazer então nesse sentido que eu coloquei isso na primeira página porque não é fácil mas juntar papel e comprovante pra preencher uma tabela e talvez não seja tão difícil preencher e chegar nos limites de pontuação que são utilizados aqui mas é mais que isso sabe pra mim é realmente quando eu falei aqui a minha casa a UFMG foi outra casa é porque eu sinto mesmo se eu estou vinculada a uma instituição se eu estou a um grupo esse grupo essa instituição me tem e eu não consigo eu não consigo agir eu queria poder agir às vezes de outra forma mas eu não consigo entendeu eu vou dar um exemplo da coordenação de graduação que eu peguei agora no meio da pandemia no meio do caos quem é que da UNB sabe que nós estamos mudando de sistema na UNB no meio da pandemia e não dá nem pra descrever e eu tinha jurado que eu não ia pegar mais nenhum cargo desse entendeu eu tinha jurado falei nunca mais chega depois de Ceylande depois da coordenação de pós-graduação chega tá bom já deu mas eu não consigo não sei dizer não então eu tô sendo bem sincera Ros pra mim eu acho que não vai mudar essencialmente não vai mudar muita coisa no meu ritmo de trabalho não vai vir mais como um reconhecimento da instituição pela sua contribuição porque suas atitudes né talvez não tivesse os números do titular há 10 anos atrás mas as suas atitudes são sempre foram sempre de assumir né eu sei que você sempre assumiu tem uma parte aqui que eu marquei também que você fala lá na página 19 desafios nunca me desanimaram isso é extremamente admirável e e assim eu acho que nós estamos eu tô gostando muito dessa banca que tem 6 mulheres líderes aqui que nunca fugiram nunca provavelmente né com certeza nós nunca fugimos da responsabilidade e a gente sabe o tanto que é difícil isso porque eu acho assim eu trabalho especificamente com química né mas na nossa área não é fácil não é fácil existe muito assédio moral existe muito mulher invisível que trabalha e não aparece então assim o fato de você sempre ter assumido os desafios é impressionante assim você nunca te tubiou Damares? Ah certamente e muitas vezes uma hora depois de eu ter falado assim eu pensei meu Deus mas como é estúpida tu falou que não ia falar mais sim? Mas essa questão por exemplo na sua carreira você nunca enfrentou como? A questão do gênero na sua carreira você nunca enfrentou? Não não eu sim eu nunca nunca tive eu nunca percebi essa questão de de tem isso também eu nunca percebi aqui Damares uma pergunta que eu achei uma coisa também que eu marquei aqui porque tem umas coisas que a Marise e a a a a a já falaram mas eu fiquei interessada na sua disciplina fitoterapia baseada em evidências né como que você encara isso num país onde cloroquina e vermictina são considerados como medicamentos para covid e que nem a medicina baseada em evidência é praticada como que anda no país a fitoterapia baseada em evidências engatinhando muito eu não vou falar engatinhando não se arrastando e os alunos como recebem essa disciplina é é é uma disciplina que a gente oferece para esses dois cursos como ciências da saúde é um curso mais amplo então a gente às vezes tem médicos tem enfermeiros tem nutricionistas o problema da fitoterapia no Brasil e tal o mundo é que é supermoda dar dinheiro se você fala que o suco de grama é excelente para a saúde o cara vai e compra grama por 100 reais o quilo e achando que está fazendo a coisa mais linda do mundo e está sendo saudável né então eu acho que o grande problema inicialmente é aí o segundo problema é que se a gente tem muito conhecimento tradicional muito conhecimento adaptado para a nossa realidade e que aí as pessoas consideram como tradicional e muita exploração pseudocientífica então é a ideia desse curso e muitas vezes a gente começa o curso com muito aluno e chega na segunda terceira aula eles pedem para trancar porque na primeira aula a gente avisa que a gente não vai dar receitinha de fitoterapia a gente vai trabalhar as questões políticas públicas a questão da evidência a questão da importância para a saúde pública e muito dos perigos que se tem ao se utilizar esse recurso terapêutico teve alguns anos nós oferecemos essa disciplina como um curso de extensão para a comunidade externa a gente abriu eu acho que foram 20 ou 30 inscrições estourou das pessoas pedirem para abrirmos mais mas na terceira aula a gente estava com 10 meu Deus porque as pessoas vêm achando que a gente vai dar receita como usar tal receita para emagrecer receita para dor de cabeça receita para diabetes e a ideia do curso não é esse que loucura mas e como que você se sente meio a meio um pouco frustrada e um pouco achando que eu estou cumprindo o dever mas valeria a pena por exemplo você dedicar uma parte da sua carreira da sua produção científica de artigos por exemplo de artigos de revisões sobre isso ou é um assunto que mundialmente é muito discutido já você acha que você não consegue contribuir na área a gente já tem feito algumas revisões né inclusive para o ministério da saúde já das que eu fiz tem duas já que podem ser encontradas no 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 google se procurar uma já realmente publicada com isbn e tudo e a outra como como um arquivo então essa nessa parte de revisão eu já tenho feito e para esse trabalho da Anvisa basicamente é uma revisão mas é uma revisão dirigida usando os moldes da agência europeia de medicamentos que foi o que eles propuseram e solicitaram nesse edital com o cnpq né então a gente já tem atuado nessa área mas ao mesmo tem muito material na rede como a gente tem uma overdose de informação esse tipo de informação se perde no meio das informações que são mais uau mais fashion então a informação científica se perde no meio disso por isso que é muito importante também essas redes de colaboração internacionais que você participa né porque esse artigo da covid por exemplo né essa visibilidade gigante é uma rede importante você liberou e teve uma visibilidade não só porque o assunto é é é rotina tá quente mas eu acho também por causa dessa reunião de cientistas reconhecidos né então esse networking que você faz internacional eu acho muito importante também para a sua carreira e você sempre sempre fez isso né desde que eu te conheço isso é muito bom é esse artigo eu acho que foi muito importante foi muito importante eu eu pensei nesse artigo quando eu voltei falei meu Deus eu perdi meu tempo eu saí do país com bolsa eu não consegui ir para a bancada o que que eu posso fazer né e aí e aquele monte de de fake news e é planta para cá planta para lá é boldo para cá é alho para lá eu falei assim não vamos pensar e aí eu contactei o José Maria e o Michael Heinrich que foram os meus tutores lá né eu trabalhei com eles e propus essa ideia e no início e chamei outras pessoas que não adianta ficar restrito eu acho que tem que a gente tem que pensar mais macro e e convidar pessoas que estão em outros países que estão sentindo o mesmo problema eu chamei convidei muito mais pesquisadores do que estão ali como autores eu convidei colegas do Chile convidei colegas da Argentina do Peru porque a gente queria fazer algo assim realmente internacional como você falou para ter visibilidade e para ser realmente algo útil e a gente nem sabia como iria conseguir publicar porque toda revista que a gente via era muito cara então a ideia inicial era publicar na Etno Pharmacology porque é da Eucel e não é paga mas então o Michael como é um dos editores da 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 Frontiers ele avisou olha a gente está pensando em abrir uma uma edição sem custo aí aí isso aumentou o nosso gasto para fazer e eu achei que assim teve dia que literalmente eu virei à noite com aquele artigo literalmente dia de dar 5 horas da manhã eu sei caramba mas eu acho que valeu a pena com certeza mas além dessa dessa fala para a comunidade científica que é uma coisa que você já discutiu com a Marise também essa parte da divulgação científica além das revistas mesmo sendo essa revista nacional eu acho que tem que ter uma parte dedicada à divulgação científica para o leigo né essa parte para o leigo você tem que se cercar de jovens que vão para as redes sociais ninguém mais aguenta ler os jovens né é importante é mas eles tem que ter maturidade então no primeiro momento o que tem que ser é twitter é meme então assim eu acho muito importante já que você fala que quer pôr mais o pezinho na extensão se cercar de jovens empenhados em divulgação científica que é uma parte que a gente tem que cativar né educar as crianças para isso é aqui só uma dúvida na sua árvore genealógica tinha legenda assim quem era quem era mestrado quem era doutorado quem era não não era que estava tudo misturado os frutos né pelas cores ah pois é mas não tem uma legenda assim não não precisou faltou é eu pensei será que um é neto do outro faltou faltou não porque você tem neto também né você orienta depois o orientado orienta aí você tem neto científico eu fiquei só tá então você coloca isso lá e achei muito nossa cada coisa que a gente faz né projetos com recursos próprios quer dizer é fundação silveira nós temos uma fundação aqui que é a fundação silveira magalhães e fonseca edital aberto aí posso concorrer tô querendo concorrer uma coisa que eu senti mas talvez seja impressão apenas minha eu não te vi muito envolvida com sociedades científicas nacionais isso é verdade ou é falso é verdade é verdade esse bilhete não sei se é porque eu tô tão envolvida com a sociedade brasileira de química né que eu senti falei assim será que ela brigou será que ela não achou importante será que ela não acha importante uma entidade de classe voltada para o mesmo fim é é interessante isso de fato não é o que que aconteceu minha formação toda foi basicamente química né então eu era da SBQ então eu atuava eu ia nas reuniões e de repente eu comecei a trabalhar com farmácia farmácia era algo assim eu era farmacêutica mas a minha formação e publicação e atuação era tudo na área de química e de repente me voltei para a farmácia principalmente aqui na UNB e vou contar um caso que aconteceu que acho que reflete e retrata muito isso porque de repente eu comecei a me afastar da química e me aproximar mais da farmácia e consequentemente das sociedades e tal e dos profissionais farmacêuticos eu fui numa num evento de farmácia em Porto Alegre e eu tinha eu conhecia o Armando Cáceres pelas redes por e-mail mas eu nunca nós nunca nos tínhamos encontrado pessoalmente e marcamos para nos encontrar nesse evento lá em Porto Alegre que era um evento de farmácia e ele chegou antes de mim a gente não se conhecia e começou a perguntar para as pessoas se tinham me visto e como e na verdade eu não tinha muita atuação no Brasil mas na América Latina as pessoas me conheciam nessa área e ele falou assim quando nos encontramos ele falou Damaris ninguém te conhece ninguém te conhece e aí foi nesse momento que eu detectei esse ato que é quando eu fiz a transição de uma vida científica muito na área da química me voltando para a farmácia eu já estava atuando já pelo menos uns cinco anos na farmácia mas ainda não tinha me envolvido com as as grandes personas da área farmacêutica então eu acho que muito muito em cima disso então eu já participei da sociedade brasileira de farmacognosia depois me facei já estive fui inclusive representante regional da sociedade brasileira de ensino farmacêutico então assim aí você vai se envolvendo com outras coisas e acaba essa questão social e meio que de grupo acaba se perdendo você não se enganou não é verdade mas isso é muito importante eu não sei se você gostaria de mudar mas essa coisa que você falou de você não ser conhecida porque você não vai em congresso nacional acontece demais a pessoa pode estar super produzindo no canto dela mas é um bicho do mato é um bicho do mato conheço vários na química não vou não gosto do congresso porque tem 4 mil pessoas não sei o que aí quando o cara vai lá tá no CA de química tá lá ele e o outro empatado pra subir pra um D nunca vi esse cara na minha vida ah não esse aqui nossa ele fala muito bem toda vez que entendeu então eu aprendi muito isso que a gente é muito invisível e eu eu como mineira quando eu saí pra assumir o cargo na sociedade brasileira de química eu vi que mineiro era muito gosta muito de trabalhar quieto sem fazer barulho e a gente tem que fazer barulho porque senão a gente fica invisível é verdade então é verdade que minha bolsa não é pela farmácia pois é aí eu volto num ponto que a graça tocou no seu memorial não tem que ser bolsa de prodividade não tem e o seu lance tava muito desutilizado as suas citações e o seu índice H porque eu cheguei lá e falei assim uai nove é duzentos e poucos citações aí fui olhar a data que você atualizou em 2017 aí eu falei assim nossa eu vou puxar a orelha dela aí a graça já te puxou a orelha mas aí você falou que você não conseguiu eu tenho que mexer naquela eu não sei como mudar aquilo lá ele importa do Publons ou ele importa o Research ID ou do Scopus alguma base você tem que atualizar não meu Orcid é super atualizado meu Scopus é atualizado eu não sei por que que não atualiza e os dois estão todos lá se você olhar no meu látice todos os dois estão lá é mas pelo menos na química a gente bate o olho ali quantas citações tem gente que atualiza citação todo dia é tão neurótico que fica lá eu não sei citar mais uma vez mas tudo é eu realmente passou batido e eu não sei nem se eu sei fazer isso eu vou tentar tá bom tá bom e aqui eu falei que eu adorei sua dissertação mas atirando as colunas né e teve uma coisa que eu senti falta se eu terminar de supetão se terminou assim é se vou né Dom Covim On Cotô On Covô e agora On Covô então no seu memorial eu senti falta da sua missão institucional a partir de agora porque fica parecendo pela sua fala que você já fez tudo o que você acha? Qual que é a sua missão? Não, não é o que eu falei eu tenho muita coisa pra fazer ainda pra mim não vai mudar muito esse ritmo de trabalho não tenho muita coisa pra fazer ainda então você acha que uma coisa que você vai focar é a perninha mais na extensão? Talvez? Não eu vou me me dedicar um pouco mais à extensão porque realmente ela tá capenga mas é impossível deixar as outras áreas é impossível principalmente a pesquisa e a formação de recursos humanos essa eu confesso que é a parte assim que mais me atrai né mas eu tô muito envolvida nas outras áreas e nessa parte você vê lugar pra patente por exemplo? Olha a gente já tentou sabe mas eu não queria Não a ONB tem assim um apoio institucional porque por exemplo a UFMG tem um apoio forte institucional pra depósito de patentes É sim Tá bom Nós já tentamos entendeu já já solicitamos depósito já escrevemos várias Entendi É complicado Vamos deixar assim O é complicado resolve muita coisa às vezes né Essa resposta é complicada Tá bom Damares pra terminar meu tempo que eu ainda tenho três minutos aqui só uma pergunta porque também você já discutiu muito com a Marisa a questão do fitoterápico no Brasil né Eu queria saber existem muitos laboratórios certificados no Brasil que podem produzir fitoterápicos e tem o problema todo de controle de qualidade que vocês já discutiram eu queria saber qual se eu perguntar qual país que é modelo pra você você vai falar Alemanha mas assim em quais países isso funciona esse mercado de fitoterápico controlado e com qualidade Eu acho que hoje a gente não dá nem pra restringir só a Alemanha né com a na Europa com a atuação da agência europeia e que já define isso de forma muito clara para todos os países eu acho que na Europa como um todo essa o uso e racional e e a regulação de fitoterápicos tá muito bem bem tocada vamos dizer assim e um outro país também que eu acho que é exemplo é o Canadá o Canadá tem uma estrutura regulatória muito interessante também né com relação aos aos laboratórios o laboratório ele tem que ter uma autorização para funcionamento e tem que atender as boas práticas então ele solicitando isso para a Anvisa ele está apto para abrir sua linha de fito né e são muitos que existem no Brasil hoje não são muitos não tem reduzido muito por causa desse aperto regulatório que para mim é muito importante e essencial né e com agora essa abertura do do para os produtos tradicionais fitoterápicos a ideia da Anvisa né é que se aumente a produção e o o plantel de fitoterápicos que a gente tem a gente tem um inimigo muito grande interno que são os produtos falsificados e produtos sem registro é um absurdo um absurdo o tanto de de produto que tem assim isento de registro pelo Ministério da Saúde isso não existe e se você vai um monte de biboca o pessoal vende coisas e quando você vai ver não tem nada de fito é cheio de corticoide de anti-inflamatório é uma loucura em Goiás mesmo tem produtos famosíssimos no mundo inteiro isso é uma maravilha para reumatismo aí você vai olhar tem uma lista de plantas do tamanho do bonde e aí você vai analisar tem dexametasona nossa então assim o nosso grande inimigo hoje são os produtores marginais de fitoterápicos entendi porque o problema deles é que eles enganam a população então esse é o problema você tem uma missão meio que civilizatória né além além de trabalhar arduamente nisso agora é formar um batalhão de pessoas que vão trabalhar com consciência científica né com conhecimento científico farmacognosia baseada em evidências para que sei lá porque a curto prazo isso não vai mudar mas que pelo menos a médio a gente começa a ter esperança e a longe é a longe é muito caro ainda é muito caro é muito mais barato você ter um quartinho com uma balança uma panela para você misturar um pouco de álcool qualquer álcool para fazer uma extração e fazer e colocar isso misturar com pó e colocar dentro de uma cápsula isso é barato do que você ter todo um 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 trabalho de fazer um registro solicitar autorização é registrar e colocar essa coisa no mercado de de pra venda tendo que ter responsável técnico e uma garantia de qualidade então assim eu sinto ser mais pessimista que você mas eu acho que nem médio prazo a gente resolve isso porque mesmo a polícia bate toma tudo amanhã esse mesmo pessoal mudou o nome do produto e está vendendo de novo posso complementar? aí que está a sua função como uma pessoa do controle de qualidade que entende das plantas você e além disso você tem os meninos da Anvisa tudo o seu ex-aula você tem um papel que assim no Brasil talvez você seja a única a única né que está em Brasília do lado da Anvisa tem esse pessoal lá dentro e que pode pegar esses nichos aí né essas coisas que você está falando aí que tem muito tem não a Anvisa vai lá e fecha tudo né aí você pega analisa esses produtos e já dá pra eles porque a Anvisa eu fui na Anvisa 10 anos eles falam tem que ter a denúncia não é tem que ter a denúncia mas tem que ter a denúncia só alguém tem que pegar os produtos e vê lá e com isso seus alunos vão aprendendo o controle de qualidade é o seu grande papel no Brasil porque fitoquímica produtos naturais todo mundo está fazendo isso né eu acho que nem controle é farmacovigilância isso é diferente sabe é muito complicador professora te falando não existe a magnosia de evidência não que a magnosia já é ciência fitoterapia de evidência porque a fitoterapia já é uma coisa aberta mas a disciplina chama-se em graça por isso que eu falei eu sei mas ela já é de evidência ela já é química né fitoterapia não fitoterapia de evidência que a Dama diz faz esse realmente tem que ter um nome porque tem a fitoterapia sem evidência que é a bagunça entendeu Damares você tem uma missão e agora tá na hora e aí a missão além de trabalhar nisso é formar esse batalhão que vai formar novo batalhão e por aí vai gente eu já extrapolei meu tempo em 3 minutos peço desculpa e Damares eu tô muito feliz por esse momento seu e te parabenizo assim de coração por toda essa carreira brilhante que você executou aí na UNB que deverá te agradecer muito por tudo que você construiu obrigada pelo convite beijo eu que agradeço ter participado agora que eu vi que tem um reloginho aqui né tem tem tá sendo gravada porque a defesa é pública então a gente precisa gravar eu não sabia não professora Rosemíria muito obrigada pela sua argüição brilhante argüição a gente aprende muito né nessas bancas muito obrigada eu gostaria de passar a palavra professora Kênia né que é a nossa suplente aqui para algumas palavrinhas e por último eu faço a minha argüição também eu quero agradecer primeiro professora Helena pela gentileza de me conceder a palavra eu sou só suplente fã da Damares mas eu tava aqui mesmo com vontade de falar a gente fica né agradecer e parabenizá-la eu sou da nutrição pessoal e assim entrei na UNB uns 10 anos antes da Damares mas uma realidade diferente eu entrei molecote como professora auxiliar de ensino e aí fui e a UNB me acolhendo mas sabe lacuna científica a faculdade de saúde precisava da farmácia então a gente tinha nutrição a gente tinha a enfermagem né Helena a gente tinha a odonto tinha medicina na faculdade de saúde e a medicina ó saiu porque eles eram grandes demais e a gente dava muito problema pra eles a educação física também saiu que era da faculdade de saúde mas saiu porque eles tinham toda uma complexidade do centro olímpico e eles ficavam mais lá do que na faculdade de saúde agora quando a farmácia chegou do nosso ponto de vista dava medo sabe por quê? porque eles já chegaram prontos eles já chegaram com produção científica eles já chegaram e a gente ali na graduação na escola em clínica e tal e foi assim que eu conheci a Damares com medo dela dela e desses coleguinhos que a gente que ela citou hoje e hoje a gente é muito colega faz parte de uma de um comitê e eu fico muito muito orgulhosa de participar dessa banca minha primeira banca como titular porque eu tava nessa situação há um ano atrás e ver a trajetória da Damares me encheu de emoção e de alegria e pensar que essa pessoa tão poderosa tem umas laguinhas aí me enche também de orgulho porque é assim que nós somos nós mulheres trabalhamos com essa emoção com essa batalha gostei muito de ouvir vocês e Damares muito obrigada pelo convite e por esse momento tá? Eu que agradeço muito bom ter você e ouvir isso só não gostei de ouvir que você tinha medo Kênia muito muito obrigada né então assim professoras né pra gente né aqui na faculdade de ciência da saúde é um momento muitíssimo importante de muita emoção né então por isso né a palavra da professora Kênia ilustrando né essa nossa trajetória e eu Damares eu queria muitíssimo agradecer é muita honra né eu sou do departamento de saúde coletiva então eu não terei a capacidade de fazer uma arguição técnica né como vocês fizeram aqui mas muitíssimo obrigada aos seus colegas aqui né o professor Francisco foi da minha banca de titular os amigos aqui né o Luiz Simeone que trabalhou comigo na pós-graduação a Fátima Morim e enfim eu não vou citar porque eu vou esquecer de algumas pessoas e vou fazer feio aqui mas é um dia de muita emoção né como a Rosi Miriam comentou eu conheci a Damares só trabalhando né ela só trabalhando pela instituição né dando aula professora coordenadora de graduação coordenadora de pós-graduação foi para o Campo Ceilândia o Campo Ceilândia aquela foto bonita era só barro né então aqui no Centro-Oeste tem muito barro barro vermelho né e ela foi para lá já doutora publicando muito não é Kenia ela foi para lá e ficou lá e ajudou a construir então o curso né a unidade acadêmica então a Damares é muito 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 guerreira e não deixou de publicar né e criou esses laboratórios todos com duas linhas de pesquisa importantíssima e aqui na Universidade de Brasília nas universidades não sei as outras federais mas a gente tem uma carga da graduação enorme né e a maioria dos professores maioria maioria né eu passei pelo decanato eu tenho esses números então estou autorizada a falar é uma minoria que fica na pós-graduação e faz essa trajetória completa para chegar a titular né então é muito guerreira muito guerreira então queria muito parabenizar acho que ela também a trajetória dela também retrata o quanto a universidade pública é muito importante né para dar oportunidade para as pessoas e a Damares em sua trajetória ela reconhece isso e ela contribui para a instituição pública então é muita emoção eu sou canceriana então para mim é muito difícil eu estou emocionada há muito tempo né então e assim a minha única pergunta não é técnica né me preocupa muito né quando você fala e me preocupou eu liguei esses dias para a Damares por conta da banca ela está novamente coordenadora de graduação fazendo matrícula e aí assim a minha preocupação é nós estamos com na faculdade de ciência da saúde com jovens professores titulares professor Francisco na minha banca comentou um pouco disso as colegas aqui estão apontando aqui caminhos né eu acho que a gente não pode a gente trabalha muito mas eu acho que a gente não pode fazer mais do mesmo eu acho que a gente né as colegas aqui acho que deram dicas de ir para frente numa outra perspectiva eu acho que a gente tem que né acho que a nossa liderança na faculdade de ciência da saúde acho que pode ser cargo mas o cargo é né são poucos o decanato de pesquisa inovação por exemplo mas eu acho que para além dos cargos eu acho que a gente tem que pensar numa perspectiva e aí a minha pergunta né como que a gente sai do mais do mesmo acho que a gente tem um caminho aí que as colegas já já citaram a sociedade científica para fora da UNB né são importantes para dar visibilidade você é a única na área da qualidade no Brasil perto da Anvisa então e as sociedades internacionais né acho que a internacionalização é um caminho que você naturalmente fez e que eu acho que não pode se perder eu estou dizendo isso porque a instituição ela 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 te coloca ali né junto para a gente fazer mais do mesmo então a minha pergunta não sei se você né se vai ser uma pergunta de um milhão de dólares mais uma pergunta de como acho que a gente tem que pensar em novos caminhos acho que como novas lideranças acho que o titular nos dá mais responsabilidade e a gente por lei pode ficar até os 75 anos na universidade acho que a gente ainda tem muito tempo para contribuir mas nessa perspectiva que as colegas a Maria das Graças está falando que não se a gente quiser né mas a minha pergunta seria nessa direção Damares o que você pensa no seu laboratório na internacionalização na colaboração em rede você tem muita facilidade para fazer né então seria isso é eu acho que falta né além do da perninha meio apenga eu acho que essa colaboração em rede internacional o que falta é oficializar isso eu preciso trabalhar mais nessa oficialização dessa relação internacional né é claro tentativas já ocorreram mas é a necessidade de consolidar nisso de forma oficial né é trabalhar com outros colegas e outros países trabalhar em rede isso é algo que eu gosto não é trabalho eu faço isso apareceu naturalmente mas ainda uma forma de forma muito não oficial bem formal vamos dizer assim então talvez eu falei assim ó meu trabalho não vai mudar a carga de trabalho não vai mudar mas talvez é o fato de ser professor titular e ser considerado lá fora full professor isso me dê mais mais cacife pra conseguir alguma coisa mais de forma mais oficial né talvez e se 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 essa progressão se vir para isso eu acho que já é algo muito muito bom né não me importo em continuar fazendo o que eu tô fazendo eu preciso aprender a falar não pra algumas coisas isso aí é um defeito que eu tenho mas mas não me não me importa eu eu posso até reclamar mas eu vou e faço mas eu acho que se o fato de ser professor titular facilitar a consolidação dessas redes internacionais pra mim já é lucro né então eu não sei se é essa a resposta que você queria mas eu não consigo ver muito além disso não sim muito bom muito bom então agora né então muito satisfeita satisfeitíssima agora a gente vai entrar pro momento lá das tabelinhas da parte burocrática aqui da da Universidade de Brasília igual Jornada nas Estrelas tá numa sala aí vem assim desintegra quem diria que iríamos ver o teletransporte ainda né Jornada nas Estrelas não que negócio que vai assim não é tá sem som Rocimira Rocimira tá sem som eles me levam pra uma sala eles me trazem pra outros eu só tô aqui é nunca vi quem diria que íamos viver assim não é não é eu saí da transmissão olha estavam falando que estava uma batalha muito dura acirrada pra saber pra saber o que que ia resolver ao meu respeito a batalha não era acirrada mas não era nada em relação a você já ouviu falar aquele negócio o sistema o que a gente não sabe o que a gente nunca soube o que a gente nunca soube odeio sei sei só sei nada sei esse ser ainda dá problema melhorou melhorou um pouco mas ainda dá problema a Helena não voltou ainda a Helena perdeu no caminho foi pra outro planeta no Star Trek né ele encontrou o Spock eu queria encontrar o Spock deve ser muito legal pra contar com ele tudo bem vocês estão me ouvindo vocês estão me ouvindo sim desculpa mas antes antes de a Helena eu estava em outra sala eu também estava perdida ah pois é a Helena que me chamou então agora então né chegamos a esse momento final eu vou ler né a ata vou entrar aqui no sei então assim a ata da comissão especial avaliadora para promoção para classe E professora titular da professora Dâmine Silveira departamento de farmácia da faculdade de ciência da saúde no dia 4 de fevereiro de 2021 a comissão especial para promoção para classe E professor titular se reuniu às 14 horas online no endereço coloquei o endereço onde a gente entrou em virtude da pandemia do coronavírus às 14h10 a professora Dâmari Silveira iniciou a apresentação do seu memorial descritivo e encerrou às 14h40 em seguida a banca iniciou a arguição do memorial do memorial que eu coloquei aqui no sei viu professora Dâmari que se encerrou às 16h25 às 16h30 a comissão finalizou a análise dos pontos das atividades desempenho para classe E essa análise mostrou que a professora Dâmari Silveira desenvolveu satisfatoriamente as atividades de ensino pesquisa e extensão obtendo a nota 8.6 a apresentação e a arguição do memorial demonstraram toda a trajetória docente percorrida no desempenho das atividades de ensino pesquisa e extensão que ocorreu de forma coerente consistente e compatível com os requisitos exigidos ao cargo de professora titular considerando exposto a comissão decidiu pela aprovação do memorial com nota 9.72 dessa forma a professora Dâmari Silveira apresentou a média 8.89 sendo portanto aprovado por unanimidade pela comissão especial avaliadora para o cargo de professora titular da Universidade de Brasília e com isso então chegamos né ao momento final dessa grande comemoração e eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa então parabéns professora querida né querida colega professora Dâmari obrigada eu que agradeço a todos terem esperado a banca principalmente por ter tido a paciência de ler o memorial e ter tido a paciência de estar aqui uma tarde inteira para me avaliar muito obrigada nós é que agradecemos alguém mais quer fazer o uso da palavra parabéns querida parabéns parabéns muito orgulho parabéns então vamos por encerrado nessa sessão pública de defesa para o professor titular da professora Dâmari Silveira Dã 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 Legenda Adriana Zanotto